Já tô gravando daquele cheiro, daquele bonito, daquele chavoso Ouviu a cor? Bora Tá A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar Ele é profissional, gostando Ele é profissional 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 Ae mané, tudo de boa na lagoa, tudo suave na nave, tudo na quebrada. Bora! Parque. Parque é agradável. Como é que se chama? Pleasant Park. South Springs. Seat Sands. Holy Edgas. Slurp. Svamp. Terrig. Ter Shark. Ter Yacht. Ter Groto. Dirt Docks. Fazenda Frenética. Oh, Frenético e Farming. Farming é... Fazing é Fazenda. E Farming é Frenética. Ou é Fazenda é Farming. E Frenética é Frenense. Não sei. Nem sei o que que tá... Nossa, tem cara Padedel caindo aqui. Padedel. Na Cachorro? Nossa, vamos cair junto. Ah, tô vendo? Já tem cara que ir lá. Ali é. Tá, tu vai pegar... Nossa. Eu preciso de uma doce. Deixa eu pegar aquele baú ali. Vai. Dei tu me dar um pouco de merda. Hum... SMG. Tu já tá fora, né? Porque tu vai pegar... Se vir SMG também... Se vir... Eu tô sem bala de... Eu tô sem doze, quer dizer... Tá com doze? Ah, já abriu? Que rápido. Ai! Não, achei que fosse mim, mas não acho. Tá. Porque... Pode levar, pode levar. Tô com uma taxa, deixa. Não, mas pode trazer. Não, não precisa trazer. Não precisa, não precisa. Eu tô com uma tática verde agora. Ai, ai. As ideias, pô. Eu tenho pra mim. Ui, eu te deixei querer. Lagou, lagou, lagou. Tá me ouvindo? Me dá cobertura, me dá cobertura que eu caí. Eu caí, eu caí. Eu caí do jogo, caí. Ai, voltou. Voltou. Me dá um pouco de madeira aí, cara. Tá... Larga a metade. Tem cara aí, tem cara aqui. Volta, 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 volta. Volta, volta. Volta, volta. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu tomar mini. Tô tomando. Batendo mini. Segura, segura. Bati já. Ah, pegou, pegou. Pegaram em cima também. Rasguei shield, eu tive um. Quase matei um. Pegaram aqui pra mim. Tu tá solo, desce, desce. Rasguei shield. Matei. Tu quer pump roxa? Pump. Eu quero, eu gosto mais. Oh, mais cara, mais cara. Tem 94. Eles tão no raio. Tão muito no raio. Tão muito no raio. Fica aqui, fica aqui. Jump. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Se eles fucharem, se eles fucharem, eles tão ferrados. Não, daí a gente mata. Não, daí a gente mata. Eles tão muito em cima. Tu quer? Eu vou botar jump pra subir raio. Vai dar nada. Vem. Tá preparado? Peguei raio. Rasguei shield do sem skin. What? Ah, ele ficou com 13 vidas. Boa. Denuncia muito. Ah, esse daí tem. Esse daí tem. Fica de boa que esse daí tem. A gente jogou muito nas duas. A gente deixou o cara com duas. Mano, como é que tu morre, velho? A gente tá pinando demais, velho. Ali tinha que construir, nossa. Tinha que construir. Eu deixei naquele cara. Eu rasguei shield nele. Tá querendo, guri, coitado. Tá querendo, guri, coitado. Não, ele me deu um tiro e depois eu caí primeiro que ele. Tu nem tinha morrido ainda. Calma, ele tava de pump. Ele tava de pump? Ele tava de pátio. Ah tá, então tá de boa. Não, se ele tivesse de pump, daí ele estaria de hack. Porque a pump não recarrega tão rápido assim. Pra ela dar um tum. Se fosse pump, ele ia, ele tava de hack mesmo. Porque ele deu dois tiros bem rapidão. Tem coisa, tem coisa pra fazer. Tem coisa pra fazer em casa? Ah, eu caí muito mal. Não dá pra cair em parque. Olha onde eu caí. Ah, mas dá pra cair, dá pra cair, dá pra cair. Não dá pra cair. Não, vamos cair em parque. Vou cair em parque. Vai dar sim, cara. Se tu não descer até lá embaixo, vai dar. Vai fechar a safe, a gente nem vai ter caído ainda. Falta 50 segundos. Eu vou cair contigo também, só que embaixo. No cachorro. É, eu vou cair no outro lado, não tá. Não, que é muito... Não tá caindo cara. Claro que tá caindo, velho. Parece que é agradável. Ah, tem cara caindo na casa do cachorro. Tem cara aí em cima. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Ele pegou a arma em cima. Tô pegando a cachorro. Tô com uma pop azul. Ele tá ferrado. Onde é que ele tá? Vou saber. Tô pegando a cachorro. 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 Obrigado.